E aí pessoal, beleza? Aqui é o Jefferson do canal Viver em São Paulo Esse canal é que eu trago tudo sobre a vida em São Paulo, tem diversos vídeos Então quem gosta de São Paulo vai sempre acompanhando aí que sempre tem vídeo novo E pessoal, o tema desse vídeo hoje, vou fazer uma análise Se em São Paulo é melhor ter um carro ou usar o transporte público Tem vídeo falando de ônibus, tem vídeo falando de metrô Inclusive no próprio metrô tem dois vídeos, que é na linha Lilás Tem na linha Quadro Amarela, que é um dos melhores do mundo Tem vídeo no trem da CPTM também Eu pretendo trazer muitos vídeos aqui de transporte público ainda Mas assim, hoje eu vou fazer uma comparação que é melhor Se é melhor você ter um carro ou utilizar o transporte público Enfim, dizem que tem cidades que é melhor o transporte público e tal Então vamos falar sobre isso aqui no canal E antes pessoal, deixo um recado bem rápido e bem econômico Para quem for viajar de ônibus, andar de ônibus de viagem Seja para qualquer lugar do Brasil, eu vou deixar um link aqui na descrição Tem ótimos preços lá Então se você for viajar, clica nesse link aí, compara lá Tenho certeza que você vai gostar, tem ótimos preços Então vamos lá pessoal, vamos direto ao assunto Eu sempre falo aqui no canal que transporte público em São Paulo é útil Ele é bom, ele tem seus problemas, principalmente na área de pico Mas ele funciona, é verdade Aqui muita gente pessoal Eu acho que até a maior parte das pessoas aqui na região metropolitana e capital Utilizam só o transporte público Vivem a vida inteira sim Porque aqui você consegue chegar em qualquer ponto da região Das cidades vizinhas e da capital com transporte público Isso é fato São Paulo, mesmo tendo seus problemas Eu acredito que seja uma das melhores cidades do mundo Para transporte público e mobilidade Mas claro que com diversos problemas Isso eu não vou nem entrar no assunto agora Mas tem muito problema aí Que nem vale a pena falar agora Mas mesmo assim Você consegue andar por aqui e por tudo Utilizando o sistema público de transporte Então pessoal, ter seu veículo próprio É a melhor forma de transporte do mundo Seja carro ou moto Pode ser em Londres, Nova York, Tóquio, São Paulo, Paris Ou qualquer outra cidade que você imaginar Não tem comparação Eu vou explicar nesse vídeo aqui por quê Eu sei que tem pessoas que assimilam algumas cidades Falar, ah, nessa cidade tal Geralmente Europa ou Estados Unidos, né? Não precisa ter carro Então eu vou explicar aqui porque precisa Em qualquer lugar do mundo Precisa sim ter um carro Mas claro que quem não tem Quem depende do transporte público Por exemplo, São Paulo é uma cidade Que você faz tudo Mas você vai ter Gastar mais tempo Mas você faz tudo aqui com transporte público Você não perde nada Não deixa de fazer nada Mas eu vou fazer uma análise aqui Vou explicar Igual eu falei que eu ia explicar Ter seu carro Ter seu horário próprio Imagina você que tem uma emergência Precisa sair de casa às duas da manhã Precisa ir para um hospital, por exemplo Ou volta de uma festa A volta de algum lugar duas da manhã Como você vai arrumar transporte? São raríssimas linhas aqui em São Paulo No Brasil e no mundo Que funcionam na madrugada Existem algumas Mas é bem raro É de uma em uma hora ou mais Então é muito complicado Muito difícil Você vai ficar em um ponto de ônibus Esperando um ônibus, por exemplo Metrô tem hora que ele fecha também Então Isso daí já A questão do seu horário Já não tem preço, né? Você tem que fazer seu horário Outras questões também Como fazer compra Não ter baldeações Pessoal, baldeação é um pouco complicado Porque além do tempo de espera Do transporte Você faz aquelas trocas Espera mais ainda Por exemplo Quem utiliza quatro ônibus Ou varia entre ônibus Trem metrô Para chegar no trabalho Aí você desce de um Anda bastante Espera mais um pouco Então Seu tempo acaba Que fica mais demorado Tem pessoas que falam Que o metrô é mais rápido Isso é muito relativo, tá? É relativo demais Depende muito Se você vai pegar uma rua Com trânsito Aí é uma coisa Agora você Uma rua que o carro vai normal Ali vai tranquilo Em trânsito razoável E você vai no metrô Não compara De carro é mais rápido Mas pessoal Com isso eu não estou falando mal Do transporte público De nenhum lugar Ele é muito bom É útil Serve Mas assim Estou querendo fazer essa análise Entre carro e transporte público Entre o coletivo Porque não adianta Querer dizer que nenhuma cidade Do mundo tem a mobilidade Pública melhor Do que ter seu próprio automóvel Com seu horário Com sua liberdade Por exemplo Também tem as mega estações Mega estação você anda muito E nem sempre elas estão Próximo ao local que você vai Então você pega um metrô Sai numa mega estação Anda pra caramba Já chega num lugar Um pouco cansado Às vezes De tanto que você anda Hoje por exemplo É domingo O dia que eu estou gravando esse vídeo E transporte público Principalmente ônibus Ele é mais demorado No mundo inteiro E algumas linhas não tem Tem linhas que dia de domingo Sábado não funcionam Então por exemplo Se eu quiser ir no pouco a tempo Agora O tempo de eu chegar até no ponto Uns 15 Não uns 15 não Uns 10 minutos A espera do ônibus Pode ser de 15 minutos A uma hora Depende do tempo Que ele passou E mais é tipo assim O tempo até chegar Nesse lugar Aí você faz Uma comparação Desses tempos Que eu falei Isso só um exemplo Mas em qualquer lugar Que você for Você faz o exemplo De chegar até o ponto De espera E de pegar o transporte público São três tempos Mais ou menos assim E alguém que vai de moto O tempo de eu pegar o ônibus A pessoa de moto já foi E está quase voltando Um exemplo Então é o que eu estou falando Não que eu estou dizendo Que não serve Eu conseguiria ir Consigo ir Por exemplo um pouco a tempo Acho que nem aberto hoje Não é só um exemplo Mas você consegue ir Resolver essas coisas Mas olha o tempo De demora O tempo de espera Então é por isso Que nesse vídeo eu falo Você faz tudo em São Paulo Com transporte público Mas não é melhor Do que um carro Seu carro Ou sua moto É a melhor coisa Que tem nesse quesito Por isso que eu falo É bom Funciona Mas olha o tempo Que demora Olha o tempo Que gasta Igual nesse exemplo Que eu dei Tem outro ponto Também pessoal Que é você Por exemplo Ir para o aeroporto Aqui em São Paulo Agora você consegue Um aeroporto Com transporte público Eu estou até Para fazer um vídeo Desse explicando Como é que vai dar A estação da luz Centro de São Paulo Lá perto da Cracolândia Por ali Até o aeroporto De Guarulhos Tem umas baldeações Que você faz E chega até o aeroporto De Guarulhos Internacional Então até falo Com transporte público De São Paulo Você vai para o mundo inteiro Chegou em Guarulhos Aí você que sabe Qualquer lugar do mundo Você pode ir Mas olha só Imagina você Com duas malas ali Vai fazer uma viagem longa Você pegar ônibus Trem Metrô Fazer baldeação E ainda a última coisa A estação que fica Em Guarulhos Ela não está tão perto Do terminal Você vai descer lá ainda Vai andar a pé Mas isso acho que vai dar Tipo um quilômetro e meio Dois Ou então Você vai ter que pegar Um ônibus Que é o circular Do aeroporto Para ir até lá Então entendeu O que eu estou querendo dizer Você faz Você consegue ir Você pode sair daqui De qualquer ponto De São Paulo Chegar até o aeroporto De Guarulhos E viajar Para qualquer lugar do mundo Mas você vai Tipo assim Ter um bom desgaste Vai gastar muito tempo Uma coisa aqui de carro Táxi Uber Você faz isso Em 30 40 minutos Então pessoal Fiz esse vídeo Não falando que o transporte público Não é bom Em São Paulo E em outras cidades Inclusive muita gente Que tem carro Deixa o carro em casa Vai trabalhar de metrô De trem Enfim Cada um vê o que é mais viável Para ele Mas é para dizer Mas é para dizer que não tem comparação Entendeu É para dizer que não existe isso De falar que Ah eu prefiro o transporte público Nessa região É melhor do que um carro Isso é Para mim é muito isolado mesmo É tipo Quem pega marginal E horário de pico E se tiver uma opção De pegar um metrô Por exemplo Aí sim Mas em outros casos não Por exemplo Igual eu falei Fazer compra Ir para o aeroporto Tempo de espera Tempo de chegar até o ponto Tem outra questão também Que são bairros isolados Por exemplo Alguns bairros nobres Tem funcionário que trabalha Tem porteiro Tem pessoal que faz limpeza Cozinheiros Enfim Então quando vai chegar Num lugar desse Para trabalhar Esses bairros não costumam Passar linha de ônibus Por perto Porque geralmente Quem mora lá São pessoas assim Ricas Em casas com mansões Tipo no Alphaville Morumbi Tem lugares ali Que não tem acesso a ônibus Ou tem que descer longe Andar muito a pé Ou então tem que ver Alguma forma para chegar até lá Então foi isso Não estou falando que Não serve Mas não tem comparação O objetivo A meta desse vídeo É explicar isso Falar que Seu carro Seu veículo Sua moto É a melhor forma De se locomover ainda Então foi isso pessoal Trouxe esse vídeo Para explicar Para mostrar como é que é Espero que eu tenha sido Claro no vídeo Breve breve tem vídeo novo Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau